Sr. Presidente, Sr. Doutor, eu há pouco não tive tempo para abordar todos os relatórios da auditoria dos grandes devedores e até aqui um que eu também não vou explorar por falta de tempo, que tem a ver com o grupo José Guilherme, que tinha duas coisas em comum com o grupo da Promovalor, estavam no mesmo centro da empresa, aliás foi transferido de um centro de empresas para o outro, o diretor que acompanhava também acompanhou essa transferência e em ambos era notória a facilidade com que acediam às operações de crédito. Mas há uma grande diferença para o grupo Promovalor, é que no grupo José Guilherme, portanto está a ser cumprido um plano de reestruturação na íntegra, portanto as perdas que estão a ser geradas neste grupo devem-se às imparidades, porventura até excessivas, há relatórios que apontam para isso e não pela reestruturação em si e perdões de dívida. Ainda assim, nesse relatório é feita a referência a algumas letras de favor, eu penso que até são oito operações, uma das quais com o grupo Prebuild, de uma letra de 4,6 milhões de euros de 2009, que à data deste relatório, em 2015, o valor ainda ia em 3 milhões de euros. Nós temos aqui o doutor João Gama e Leão, que digamos a sua teoria, portanto os seus créditos não eram para coisas, não era para comprar ações, nem para coisas que não existiam, era para financiar a exportação. No entanto, nós temos aqui ontem o diretor da recuperação de crédito que levantou um pouco mais ago e que nos explicou que as contas do grupo Prebuild estavam empoladas, portanto que havia financiamentos para a exportação, exportações que não se vieram a concretizar ou no mínimo, portanto teriam sido financiadas por mais do que um banco e não foram reembolsadas no novo banco. Mas pela leitura aqui das auditorias que fizeram, percebemos que além disto é verdade, isto era do conhecimento da hierarquia que só atuou um ano mais tarde de se perceber que este grupo estava, digamos, a omitir toda a informação e já lá vamos. Começava só aqui por uma nota prévia que me parece particularmente grave. Identificam aqui na vossa auditoria que em julho de 2011 foi concedido um financiamento no meio de longo prazo de 20 milhões de euros, com a suposta finalidade de apoiar a consolidação das empresas, o crescimento e expansão internacional e também suprir o grupo Prebuild com meios necessários à reestruturação de empresas adquiridas. Isto era o que estava no despacho. O que aconteceu? O dinheiro é acreditado na conta da Prebuild, de seguida por parte do Centro de Empresas é transferido para a Prebuild SGPS e daqui é transferida para a EZ. Portanto, o grupo Prebuild entra no capital da EZ com um financiamento do Banco Espírito Santo, cuja finalidade era para a expansão da atividade. Isto parece-me particularmente grave e a primeira pergunta que eu deixava, e agora são as perguntas conjuntas, responderá no fim se fizer o favor, a primeira pergunta que eu deixava era se fez o reporte desta situação ao Banco de Portugal e que conclusões é que daqui surgiram. Depois, sob o relacionamento global com o grupo Prebuild, num espaço de tempo muito curto entre 2013 e até a resolução do BESP, até julho de 2014, há um conjunto de apenas 21 operações, num total de 192 milhões de euros de exposição a este grupo, que são aprovadas no Conselho Diário de Financiamento e Crédito, eu diria metade deles, até em montante é mais de metade, mas cerca de metade deles apenas com a assinatura de um dos administradores e com posterior ratificação da Comissão Executiva, algo que não estava previsto no normativo. Estas operações visavam o apoio à exportação, no entanto, ao longo, isto estamos a falar de mais ou menos um ano e meio, mas ao fim de meio ano já se percebe que as operações não estão a ser cumpridas, há pedidos de prorrogação e em nenhuma delas foi obtida nenhuma evidência dos contratos de encomenda nem das adjudicações. Portanto, e só um ano depois disto ser detectado, só em julho de 2014, portanto já é muito próximo da resolução, é que é pedido um ponto de situação sobre estas operações. Ao nível das imparidades, elas sempre foram feitas de forma automática e nunca houve, digamos, um tratamento manual, o que me parece inadequado para um cliente desta dimensão e gostava que o Sr. Doutor também se pronunciasse sobre isto. E como é que se justifica? Que tendo a hierarquia conhecimento disto já desde julho de 2013, portanto, logo meio ano depois de iniciar este crescimento da exposição brutal, a hierarquia só um ano depois, portanto, em julho de 2014, é que pediu um ponto de situação sobre aquilo que estava a acontecer. Portanto, dá aqui a entender que, digamos, tudo isto vinha de cima para baixo, portanto, toda a hierarquia, a começar pelo Conselho, pela Comissão Executiva, tinha conhecimento disto, se não era mesmo a Comissão Executiva que dava ordens nesse sentido e gostava que nos pudesse explicar, por favor, o que é que perceberam deste relacionamento. Muito obrigado. Sr. Deputado, acho que fez uma completa descrição do conteúdo do relatório. Bom, efetivamente, foram esses factos e outros que justificaram, numa primeira fase, que a equipa de auditoria recomendasse a realização do inquérito de inspeção. tem uma natureza diferente, tem uma natureza de apuramento de responsabilidades. Esse inquérito foi despachado já pelo Dr. Stocco da Cunha. Aliás, eu penso que estas auditorias são todas do seu período. E o inquérito, efetivamente, concluiu por toda uma factualidade complexa, um ponto aí que referiu que eu acho que é importante à ausência de informação, nomeadamente sobre os planos de negócio e, no fundo, as operações reais que justificavam o crédito. E, efetivamente, isso é algo gravoso, porque qualquer crédito fornecido por um banco tem que ter uma finalidade bem concreta. E se é para apoiar a atividade, se é para apoiar as portações, tem que ser com base em evidências de encomendas e da atividade que ocorre. Havia aqui uma questão, se bem me recordo, que era, essa informação poderia existir ou existia ao nível do BES a Angola, porque os investimentos estariam a ser muito feitos em Angola. E, portanto, essa informação não estaria a chegar cá. Foi algo que nos foi dito também. Mas, efetivamente, estas características de crédito não devidamente suportado foi a razão pela qual a nossa recomendação após o inquérito, aqui um ponto prévio, tivemos alguma dificuldade também na obtenção de informação, porque, efetivamente, julgo que todos os responsáveis que lidavam mais diretamente com o cliente já não se encontravam no banco. E é importante essas audições, essas reuniões, para entender, eventualmente, para explicarem onde é que constava essa informação. O que é certo é que, digamos assim, naquilo que é informação corporativa, nós não a encontramos, nem em sede das pessoas com quem falámos, mas não conseguimos, efetivamente, falar com pessoas-chave, de conhecimento do cliente, de gestão do cliente, ao longo do tempo. E, portanto, recomendámos à administração que deveria ser feita uma participação para que a investigação pudesse ser completada e, segundo sei, foi feita. Mas, em relação à operação dos 20 milhões que servem para a Finançar a Exí, foi comunicado ao Banco Portal? Foi, certamente. Não me recordo especificamente de ter havido um pedido sobre este tema ou sobre este grupo, mas, no âmbito do processo normal de divulgação dos resultados das auditorias, terão tido acesso. Mas, deixo aqui a dúvida, porque, efetivamente, no período já do BCE, não eram todos enviados por defeito, mas eram enviados em função do pedido que faziam. Não me recordo concretamente se este foi pedido. Mas, acredito que sim, porque, normalmente, os pedidos decorrem sobre as auditorias que são relevantes, não é? Sobre as auditorias que expõem mais riscos à atividade ou a questões de responsabilidade. Portanto, acredito que sim. Não sei se houve aqui alguma... O resto são factos, são constatações que fundamentaram e que suportaram não só o conhecimento maior e mais aprofundado por parte do Conselho de Administração, mas também a própria participação que foi feita. Mas o que consta do relatório é muito claro quanto, efetivamente, a um processo de concessão de crédito ainda que possamos identificar aqui mais meia dúzia de processos atípicos, não era claramente o processo normal, não era claramente o processo previsto em normativos, não era claramente o processo previsto de concessão de crédito de acordo com as políticas de risco e de crédito existentes, mesmo ao tempo do BEJ. Portanto, estamos a falar, efetivamente, de situações completamente atípicas e que, infelizmente, temos várias atípicas que são grandes, do ponto de vista de impacto que teve, nomeadamente, em termos de constituição de imparidades.